1, 2, 3, 4, 1, 2, 1 Me pode cria, não tá valendo e é verdade, gente nossa, impecável, marémança É tudo isso aí que você ouviu e alguma coisa a mais É pra quem não tá regado e sabe das coisas Então, meu filho, mas agora você pode rir à vontade aqui na Globo Você vai enrolar de rir com um quadro que é ho-ho-ho Hilariante Muito obrigado, muito obrigado, que Deus ajude vocês, que eu mereço. Não é à toa que meu pai falava sempre que eu era o mais inteligente dos irmãos, graças a Deus. Desde pequeno que eu era o mais inteligente. Eu sempre fui mais inteligente do que meus irmãos, até para rezar. Eu ia com meus irmãos na igreja rezar, quando eles estavam no Senhor eu convosco, eu já estava vendo as mulheres lá fora. Não eu era tão inteligente que lá em casa nós...